Olha a panelada aí, gente, hein, da Loura tem morena. Eu tô aqui, aproveitando esse momento aqui pra homenagear esse homem que é um ícone da nossa cidade, né, panelada, que eu conheci através, quando eu era criança, mas tô revendo agora através do Newton. E a Câmara aqui apresentou essa emoção de louvor por conta de que ele é uma pessoa que faz parte da nossa história e vira desde criança. Então, parabéns, Raimundo Donato, Balbino, mais conhecido como pano gado, dom gado e dom gado. Parabéns. Olha a panelada aí, gente, tem da Loura, tem da Morena. Olha o pau bem pelado, você tem o cara. Eu agradeço que vocês me procurarem lá no meu bairro, em Itacoari, pra pegar essa homenagem aqui. O senhor, ele é rapaz aí, muito emocionado por um negócio desse. Salve, meu senhor. Salve. Sou um cara de boa, trabalhei muito. A gente é semente, ela dá. Eu gostei, ela desde pequena. Tá bom. Tá bom, parabéns. Parabéns. Eu gostei, gente. 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 Eu gostei, gente.